O que é que é que eu posso dizer? De forma que é que eu posso dizer. Conheci-me profundamente um rato, e ainda mais um rato, pelos fotógrafos, meus amigos, meu destino e amigo, que estão aqui. É a nova geração de grandes fotógrafos, que infelizmente continuam no meu tempo, que eram no nosso. E agora, quer dizer, a nova geração... Eu falo, não só cá, como lá fora, temos uma geração de fotógrafos para vocês, digamos, de dimensão internacional. De forma que, o que é que me resta dizer mais? Estou subpreendido pela homenagem que não esperava, e que vocês terem aceito este convite, muito, muito, minha honra lá de uma vez, e agradecer-vos, e dizer-vos que eu continuarei sempre a falar de vocês, e todos que não estão aqui, a produção da vossa geração, com grandes fotógrafos do nosso mundo. De forma que estão sempre disponíveis, para colaborar com vocês, fotógrafos, não só, e com a Associação de Interpreter. Portanto, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.